Bom dia, sexta-feira e o Jornal da Manhã está no ar. A gente começa esta edição falando de uma pesquisa que aponta que em cada 10 brasileiros, 7 não conseguem guardar dinheiro. A falta de conhecimento em investimentos e a crise financeira tem atrapalhado quem pretende fazer o dinheiro render um pouco mais. A teoria é simples, mas a prática quando se trata de dinheiro não costuma ser tão fácil. Você tem o hábito de guardar um dinheirinho? Nos dias de hoje eu estou conseguindo poupar, mas antigamente eu não conseguia não. Você consegue poupar quanto por mês? Olha, equivalente, no final de semana eu gasto mais no shopping. Antigamente eu saia para a festa, agora eu só saio para shoppings, esses lugares melhores para mim saírem agora, porque economiza bastante. Quando se tem o objetivo a cumprir, fica mais fácil guardar dinheiro. O Joilber, por exemplo, tenta juntar uma graninha para realizar um sonho antigo. Tem um empreendimento de uma casa para mim, um apartamento, não sei, ano que vem para janeiro, vamos ver se vai dar certo, estamos lutando. Objetivo, foco, são duas palavrinhas que fazem a dona Valdelice conseguir juntar um dinheirinho no final do mês. Ela não guarda todo mês a mesma quantia. A tática dela é, sobrou, vai para a poupança. Eu estou dando um jeitinho, estou guardando algumas coisas. Qual que é o objetivo para isso? O que a senhora quer? Olha, o futuro, né? Guardar para o futuro. Aposentadoria? Isso também, né? E para aquela viagem especial também não? Sim, com certeza. Mas na prática, lembra do que eu disse? Nem sempre é assim. E uma pesquisa feita pelo SPC Brasil e CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, afirma que em cada 10 brasileiros, 7 não conseguem poupar. O motivo principal é a falta de planejamento. Nós temos uma questão de planejamento da educação financeira, né? Então a família, ela sempre, ao invés de sentar em família, colocar pai, mãe, vovô, todo mundo na roda, para todo mundo contribuir, para criar um plano, uma meta, de diminuir um pouco de custos, às vezes criar algumas rendas extras e comprar coisas à vista, pagando menos juros, sem risco de poder entrar num parcelamento, pagar juros altos de cartão, rotativo, limite de conta. Em vez das famílias planejarem, elas querem comprar antes. Então, infelizmente, o hábito do consumo, anterior ao planejamento do consumo, ele encarece as textas familiares. Só 16% das pessoas focam na aposentadoria. E 42% de quem conseguiu juntar uma graninha, teve que resgatar o dinheiro antes do previsto. Mais de 60% das pessoas juntam justamente, pensando nos imprevistos que surgem ou vão surgir por aí. Por isso, o conselho é, guarde parte do salário. Eu sempre digo que pelo menos 10% do que ganha, se você não dá conta, crie esse 10% a mais de uma renda extra. Chega no teu patrão, negocia, faz um extra, vende uma comida, alguma coisa, coloca um sobrinho para trabalhar em alguma coisa extra. Se você não dá conta de poupar, crie esse 10%. Porque ao longo de um ano, o 13º, que seria algo para cobrir contas extras ao longo do ano, ele basicamente vem para pagar as contas. Então, se você consegue poupar 10% do que você ganha da tua renda, naturalmente, que em uma urgência, você não vai precisar entrar no empréstimo de banco, em empréstimo ao longo das famílias e amigos também. Então, você não se endivida e, pelo menos, você consegue, em uma urgência, ter reserva própria. 66% dos brasileiros que conseguiram guardar dinheiro optaram pela caderneta de poupança. Mas existem outros investimentos tão rentáveis quanto, ou até melhores, como a compra de títulos públicos, por exemplo. Hoje tem muitos brasileiros operando na Bolsa, existem corretores que auxiliam isso, existe o Tesouro Direto, que foi uma plataforma muito facilitada pelo governo federal. Nos últimos anos, a partir de 30 reais, você pode seguir a investir em Tesouro Direto. É fácil, é rápido, na palma da mão. Então, existem várias formas. Mas, qual é a grande dica? Eu digo o seguinte, a poupança é grande porque as pessoas têm pouco conhecimento. Então, como a poupança é segura, vai para a poupança. Também tem uma questão de risco. Talvez eu vou precisar desse dinheiro. E se eu precisar logo? Então, deixa na poupança que se eu precisar, está ali. Para quem conseguir guardar dinheiro como Joilber, boa sorte na realização dos sonhos. Em nome de Jesus, vamos conseguir, graças a Deus.